É mais, eu recebi uma carta à base de uma peticão com uma raça na rata de cooperação com tur e hotel na Aruba, que me explica também a cooperativa e não sai essa aqui, mas, sem embargo, você segue usando para motivo de falta de argumento para estar contra, de que você está no meu lugar, no momento, não é aqui, que me explica com tur e hotel aqui na Aruba e não deu uma carta por escrito dirigida à minha pessoa, que não tem intenção de cobrar nenhum táxi no futuro para sobre esse aí, notar algo para melhorar esse serviço que eu quero brindar em qualquer hotel, em restaurante, em qualquer outro serviço que eu quero brindar aqui na Aruba. Também é argumento aqui, me dá lamentar, que a Awe, que está na oposição, está por criticar por motivo que vai dar um serviço, nem acaso aqui no aeropuerto vai dar um serviço, ao contrário, no ano de eleição, agora, que era a paz e bazooka de 450 florins no estômago de tur e taxista, e que está cobrando 285, depois do governo de MAPMES, a Comissão cobrou a tarifa, que tem 255 florins na Aruba, com a Awe, lamentavelmente, é a mesma pessoa, e também por papar e fazer política, banda e grupo de taxis, que está contra a introdução da tarifa de mantenção no aeropuerto, sendo, com maneira uma visa, de sete reuniões na total a conduzir num acordo firmar, entre a associação de taxis, e depois de sair aqui, nossa topa em total com 280 taxis rondes de Aruba, de cinco encontros com a outra tem. Atrope, de maneira nossa visa, me está contento com uma grande maioria, e um rato passado, mas compreendeu que é candidata de 28 taxis, com a firme acordo com o aeropuerto de Aruba, para de forma a que, de um serviço no aeropuerto, segundo a regla, é novo. Me está contento com a personalidade do PFI, a conversar com o taxis na área de promedio, e com o que é sumamente positivo, para que é forma de operação que está tomando no lugar, camina com o que está ganhando, e o serviço que está a brindar no passageiro, no turismo, de um nível mais alto do que anteriormente, que está tomando no lugar, e com, naturalmente, de um dia no estilante, o porto da queda abri, para que o taxis ainda tenha um serviço no aeropuerto, para não pôr um dia no mês, no grupo que está na, de forma a que, não damos por brindar o serviço necessário, para os clientes que chegam a visitar aqui na Aruba, e de outra banda, com a APA também, introduzir a tarifa nova de redução de 285, para 254, para que tenha o uso do terreno de APA, para recorrer o turista, ou um passageiro de barco no cruceiro.